E a pergunta que a gente faz aqui ao Pedro e a provocação é, sonhar grande, ok, mas dá para sonhar um sonho grande desse sozinho? Ué, acho que você sonha sozinho, você precisa encontrar alguém que concorde com essa ideia. A questão de sonhar grande, eu acho que ela é fundamental, tem que tomar cuidado para não virar uma certa platitude, todo mundo um pouco fala nisso, pensar grande, sonhar grande. No fundo, o que é isso? É ter a ousadia com responsabilidade de querer mais, de não satisfazer com o status quo, de tentar ir mais longe, de ter uma certa obstinação com a excelência. E, nesse caso particular que você está falando, eu acho que, na minha visão, enfim, tinham duas empresas perseguindo isso, acho que o Itaú de um lado, o Unibanco do outro. E, acho que o que nos levou a iniciar a conversa era exatamente, enfim, essa ideia, esse desejo de extrapolar das limitações que a dimensão de cada um nos impunha. certamente, a limitação maior no caso do Unibanco do que no caso do Itaú, mas limitação assim mesmo. E uma visão de que, se nós nos juntássemos, a possibilidade de realizar coisas, inclusive de extravasar as fronteiras locais, seriam enormes. Há um ano e meio atrás, tive a oportunidade de tomar um café com o Edson e a Mil tinha acabado de fazer seu IPO. Tinha sido um enorme sucesso. E eu perguntei ao Edson, Edson, e aí, mais um sonho realizado, né? Qual é o seu próximo sonho? Quando a gente foi para a Bolsa, a gente foi exatamente para ser um dos agentes consolidadores. E ser um agente consolidador é uma coisa que não é fácil, porque, na vida também, a gente depende muito de sorte. A gente tem que dividir o sonho, compartilhar o sonho com a equipe toda e todos juntos, remando o barco na mesma direção com um objetivo comum. Mas a sorte também é um elemento importante, porque o cara que não tem sorte, ele sai de casa, cai na telha da casa do vizinho na cabeça dele, não tem jeito. E Deus sempre me protegeu, sempre me carregou nos braços. E agora tivemos mais um lance de sorte. Em três dias, uma operação que estava difícil, nós conseguimos fazer a aquisição da Medial, uma empresa de 2,2 bilhões de receita a ano, que representa 45% da receita da nossa empresa. O cavalo estilhado, ele passa de vez em quando pela nossa frente. Se passa uma vez, você não sabe se vai passar daqui um ano, daqui dois, daqui dez. Jorge, qual é a responsabilidade em ser exemplo, em ser benchmark para esses dois parceiros aqui ao seu lado? Eu acho um espetáculo o que o Edson está fazendo e como ele está querendo crescer. Eu acho muito bacana o que o Itaú e o Unibanco fizeram também. Tem até um alvo bom para eles no exterior, quer dizer, estou esperando eles digerirem um pouquinho para mostrar para esse alvo que tornaria eles realmente algo substancial no mundo. Então, eu acho um espetáculo o que eles estão fazendo. E acho que é isso que vai tocar o Brasil para frente. O que é mais importante, a inspiração ou depois a execução do sonho? Porque dizem que sonhar sem ação é ilusão. Então, o que é mais importante na opinião de vocês, a inspiração ou a execução? Eu acho que é indissolúvel, se você não pensar esse sonho, não há o que executar. Por outro lado, você só imaginar, enfim, o objetivo e não saber qual o caminho para chegar lá, também você não alcança. Então, obviamente, você tem que ter essa combinação e que uma empresa te permite isso, que é, no fundo, imaginar qual é o horizonte de possibilidade e exigir até um pouco mais. E depois tem as pessoas que partilhem não só dessa vontade, desse desejo, como tem a capacidade de operacionalizar esta visão. Vocês conhecem a piada lá no nosso grupo, que eu penso, o Marcelo trabalha e o Beto pesca. O que não é verdade, absolutamente não é verdade. Mas o que eu diria é que eu sei que eu sou um grande sonhador e eu sei que eu sou um péssimo executor. A primeira empresa que eu trabalhei, que era no setor financeiro, foi a falência porque as de execução, todo mundo tinha ideias maravilhosas e ela faliu. E eu sei que eu não sou bom de execução, não sempre tratei de, no Banco Garantia, tinha sempre as melhores pessoas na retaguarda e assim. E dou graças a Deus que existe o Beto e o Marcelo, que são muito melhores executores do que eu, porque senão todos esses sonhos, assim, não teriam acontecido. Eu acho que a visão e o sonho, ele é muito importante, porque tudo começa na visão e no sonho. Então você lembra quando você trabalhou com a gente, nós tivemos o privilégio de tê-lo. E eu criei, há muitos anos atrás, eu estava no Le Canton, nós criamos o Jovem VIP, que é Visão, Inspiração e Positividade. Porque eu era um garoto fracassado, perdi quatro anos de escola, você vê, perdi quatro anos de escola, só eu mesmo. Eu dei palestras para milhares de jovens, nunca vi ninguém perder quatro anos de escola, tendo todo dia ido na escola, porque a minha mãe exigia, porque a minha mãe era duríssima. Então você vê. Então, porque eu não tinha visão, porque eu estava dentro da casca da laranja, eu estava numa cidadezinha, que o médico da cidade, tinha o médico da cidade, só porque podia me inspirar. E um dia eu desmaiei, caí nos braços dos médicos. Eu disse, poxa, eu quero ser igual a esse médico. Daí eu virei bom aluno, virei estudioso. Você vê, fui lá para Harvard junto com o teu amigo, quase sem falar inglês, aprendendo lá, você sabe que luta desgraçada. Então é o seguinte, o que acontece? Depois, quando eu fiquei falando com os jovens VIPs, esses jovens, eu criei aquele filme, você lembra do Rudy, o filme daquela época? O Rudy era um garoto que queria jogar futebol lá na Notre Dame. Então ele queria ir para a Notre Dame, mas porque ele queria um sonho de jogar futebol. Mas ele era um péssimo aluno. E daí, um dia ele entrou no ônibus para visitar a Notre Dame, e o padre lá falou assim, não, você não pode entrar, porque os sonhadores não são realizadores. E não é bem assim. Quando você tem um sonho, você tem uma paixão, você se envolve de tal maneira que você contamina as pessoas. E daí que vai as coisas. Se você é só o sonhador, tem os realizadores, e no final, em um grande time, você faz as coisas acontecerem. Algum sonho não realizado? Algum fracasso? Vocês poderiam compartilhar conosco? Com ele. Se eu tivesse que falar assim, qual foi o negócio específico, feito que mais me deu dor de cabeça, e que eu mais me arrependi de entrar e mais fiquei satisfeito de sair, foi um negócio de concentrado de suco laranja. E deu um trabalho, foi... Não parece para perder bastante cabelo, porque era um setor que, no fundo, a gente não entendia, não sabia como lidar com ele, entrou com a escala errada, não sabia competir naqueles termos, e acabamos saindo. Como eu falei, aqui o negócio do sonho é grande, é você ser ousado, mas você ser ousado, eu acho que com consciência, com critério, enfim, tentando entender a dimensão dessa ousadia. E, às vezes, a ousadia em estado puro pode te levar a excesso de otimismo e a enganos. Então, eu acho que todo mundo coleciona um pouco, ao longo de uma vida, os seus erros. E tem que aprender. Não, eu acho que fracasso faz parte. E você não pode dar demais passos para trás. Tem que torcer para que eles sejam limitados a um passinho para trás, para você depois poder dar dois para frente. No nosso caso, a maior frustração, eu acho que foi, na realidade, o banco, que o banco tinha garantia, tinha muita coisa bacana, muita coisa legal, mas tinha umas falhas grandes que não nos permitiram perenizar ele mais tempo. e eu acho que o objetivo de qualquer empresário, empreendedor, é perenizar aquela organização, para que ela continue muito tempo depois que ele não esteja mais aí. E com o banco, nós não conseguimos fazer isso. Basicamente, que tinha umas falhas lá, desde o início, que o objetivo de ganhar dinheiro era grande demais, era superior a construir algo para o longo prazo. E eu acho que, obviamente, para você construir algo para o longo prazo, você tem que ganhar dinheiro, mas se o objetivo passa a ser a prioridade e se esquece o longo prazo, ou as pessoas em volta esquecem, isso é um problema. Bem, sobre o fracasso, eu acho o seguinte, tinha uma pessoa, um presidente, que quando ele entrevistava a pessoa de topo, ele perguntava qual foi a decisão que você teve mais prejuízo. Muitos deles diziam que não, e daí você não precisava contratar, porque nunca tomou decisão importante, porque não tem jeito de não cometer erros. Eu cometei uns quatro erros, cada um custou 40 milhões de dólares, mas é como o Jorge Paulo Lema disse, que você tem que limitar o seu risco. Então, todas as vezes, nós não precisamos, nós fomos para a Argentina, a Argentina quebrou, a gente saiu. Nós fomos para o Texas, atendimos o Columbia Hostel lá, atendimos toda a cidade de Austin, Texas, fomos para a Nevada, todas as operações, só com muitos sonhos, sonhos grandes, e nós não conseguimos, não tínhamos capital, não tínhamos IPO, essas coisas todas, nós fizemos milagre. Temos dez anos lá, aprendemos a beça, e perdemos dinheiro. Outro dia, eu mandei um e-mail com uma pessoa, dizendo, entrevistei aqui um banho de gente, e não encontrei nenhum avião. E aí ele me perguntou, define avião. Aí eu disse, tem um juiz da Suprema Corte americana, que disse que não sabia definir pornografia, mas quando ele via, ele sabia que era. Sempre gostei de entrevistar, conhecer gente, para contratar, e assim, e, as coisas que eu olhava, eu sempre tento avaliar se a pessoa é uma pessoa ética. Eu acho que a pessoa pode ser qualquer cor, qualquer nacionalidade, pode ter inteligência diferente, mas tem que ser basicamente ética. Se não é uma pessoa ética, não dá para trabalhar com ela, não dá para juntar num grupo. Quero ver se ele tem brilho no olho. Brilho no olho é que está afim de morder mesmo, de fazer alguma coisa, de acontecer. E assim, você tem que descobrir o que ele já fez por conta própria e quanto bem sucedido ele foi. Tem pessoas que simplesmente conseguem fazer as coisas acontecerem, tem outras que não conseguem. O caráter e a integridade, ele é fundamental no homem. Isso você não consegue ensinar. Você pode ensinar tudo, você pode chegar lá, o cara não sabe matemática, contabilidade, tudo você ensina, mas isso daí você não ensina. Então, é o que o Jorge Paulo Leão falou. Agora, segundo, antigamente eu pensava que só o entusiasmo era suficiente. Hoje eu acho que a capacidade de entusiasmar aos outros.